Música Enquanto um grupo decide o lado correto dos talheres na mesa, finaliza a decoração, acerta os detalhes para receber os convidados desse improvisado restaurante, os alunos da outra equipe vestem a roupa de chefe para comandar o fogão, picar, secar, separar o que já foi misturado, fazer arte com chocolate, preparar a entrada, o prato principal, a sobremesa. Uma correria que faz toda a diferença para chegar a esse saboroso resultado. A entrada é uma empanada chilena, ceviche e guacamole. E o prato principal é bacalhau com broa de milho e a sobremesa é baqueava. E quem está no comando da panela não pode jamais. Se desesperar numa hora dessa, manter a calma, equilíbrio e confiar. Mas quem mantém a calma com a professora fazendo um pedido assim, numa cozinha desta? Pessoal, não precisa baixar o tom de voz, porque senão o salão está interferindo. Aqui a gente está trabalhando em um ambiente que está ligado, muito próximo, salão e cozinha. É normal, né, esses últimos uns, a gente está com uma equipe grande, normalmente a cozinha não trabalha numa equipe tão grande assim. E aí a gente vai, aos pouquinhos, administrando. O mais importante é que as habilidades apareçam. Todo dia cortando, você acaba se habituando e ganha um pouco mais de habilidade com a faca. O Arildo ficou responsável, então, pela decoração da sobremesa. É isso, Arildo? Como é que faz isso aí? É, são arabescos de chocolates. É, tem um chocolate apropriado, que no caso estamos utilizando o fracionado bem amargo. E o arabesco, ele serve apenas para a decoração, sabe? Para embelezar o prato. Que seja uma ótima oportunidade de trazer para cá conhecimentos conquistados do lado de fora. O bacalhau com broa, esse parregado, que é esse purê de espinafre que está aqui, ele é muito tradicional na zona do Minho. A zona do Minho fica na zona norte de Portugal, mas precisa na região de Braga. E as mulheres antigas, elas costumam trazer sempre referência de um prato antigo de família. A broa portuguesa, ela é muito presente na cozinha portuguesa, com relação ao vínculo brasileiro. Quando eles vieram para cá, eles descobriram o milho, levaram para lá, transformaram isso no farelo, e descobriram que se podia fazer a broa. Lá era conhecido como o prato dos pobres, por ser uma coisa nova, com um sabor muito característico, né? Então, ele ficou conhecido assim. Este aluno, dessa vez é o Métri, mas já liderou as panelas. Ele tem seu próprio restaurante e, por isso, a responsabilidade fica maior. Eu estou unindo o conhecimento prático lá e aplicando técnicas, né? Que a gente aprende todos os dias aqui na faculdade. Os dois grupos tiveram a missão de desenvolver pratos frios da culinária internacional. Além da mão na massa, eles também pesquisaram sobre os preparados escolhidos, pois tudo tem que estar dentro do padrão gastronômico. Até mesmo uma folhinha desta ou a azeitona neste bacalhau tem o lugar certo para ficar no prato. E olha, por aqui rolou até uma doce briga entre gregos e turcos com esta sobremesa. Como nos registros da história, o surgimento desse doce está datado de 12 mil anos, 9 mil anos na Mesopotâmia, não se sabe se ele surgiu na Turquia ou na Grécia. Como existe essa briga entre os povos? Um com nozes e um com pistache? Então vamos colocar as duas versões. Mas quem experimentou não ficou em dúvida não. Provei as duas, mas acho que a com pistache vai estar na frente. E a pistache é? A grega, né? No caso. Apesar de parecer, a atividade não é uma competição. A ideia é que os alunos trabalhem em conjunto para controlar a pressão de uma cozinha de restaurante de verdade. Agora, quem ficou com a melhor parte também ficou com a responsabilidade de avaliar o desempenho dos futuros chefes da gastronomia. É uma avaliação da entrada do prato principal da sobremesa, vale de 1 a 10, né? Daí eles vão colocar o que eles gostaram e daí tem uma sugestão. Ah, eu posso achar que eles falaram, ah, estava quente ou estava frio ou estava salgado. Então é um jeito... não tem uma avaliação específica, né? Vai ser a opinião dos convidados. Realmente é uma grande responsabilidade, mas eu acredito bastante no potencial de cada um deles. Eu vejo só aqui na entrada que vai ser uma coisa muito memorável. Está difícil escolher, mas eu acho que esse bacalhau, chamado bacalhau prato dos pobres, mas que está hoje o bacalhau prato dos deuses, está muito bom. Com essa broa, essa farinha de milho empanada, está muito gostosa com o bacalhau. Esse creme de espinafre, fantástico. E o bacalhau também está bem no ponto. Está todo gostoso, a farofa eu gostei muito, está bem crocante. Purê de espinafre está uma delícia e o peixe também achei que está no ponto bem saboroso. Vai pedir a receita para o chef? Vou sim! Aplausos